Olá insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, e nesse vídeo vocês vão reparar, a partida de fundo é uma gameplay usando joystick, exatamente. São os joysticks customizados da loja Visual Controles e também o adaptador competitivo deles, tá? Lembrando, eu não sei jogar de controle, eu tô aprendendo ainda, tá bom? Mas em breve vão ter mais gameplays aí pra vocês nesse estilo, e cada vez com mais kills, claro. E se você já joga no console, pode ter certeza que esse adaptador vai te ajudar a jogar muito melhor. Então já deixa o seu like aqui embaixo e vamos começar. Bom, direto pro assunto então, nova temporada chegando pra gente muito em breve, a gente tem menos de 5 dias pela frente. E ontem mesmo, através do Xbox, foi vazada uma imagem do que parece ser o primeiro teaser oficial da temporada 6 do capítulo 2. Essa imagem foi mostrada sem querer através do Xbox. Como vocês podem ver, a gente consegue ver as cores vermelha, cinza e amarela. Basicamente, esse vermelho, meio alaranjado e amarelo lembra um pouco Guerra de Comida. Mas, possivelmente, se tratando de um teaser da nova temporada, e considerando que a gente vai estar recebendo a história do Batman dentro do Battle Royale, isso daí poderia indicar pra gente uma cor aí de um herói bastante conhecido, que é o Super-Homem. Claro, isso não tá confirmado, a imagem só mostra pra gente isso daí que vocês veem. Mas já existem teorias aí sugerindo pra gente uma skin do Super-Homem na próxima temporada, pelo menos no passe de batalha. E a respeito do passe de batalha, agora uma informação que vai deixar muitos animados. Segundo o Tabor Hill, que é um youtuber bastante conhecido, ele diz que o tema do próximo passe de batalha não vai ser DC. Ou seja, pra todos que tinham ficado chateados aí, achando que poderia ser um tema inteiro da DC, segundo o Tabor Hill, não vai ser. Bom, antes de tudo, quem é o Tabor Hill e por que confiar no que ele diz? Basicamente, desde as temporadas do capítulo 1, ele sempre dava palpites muito assertivos sobre o que vinha pela frente. Por exemplo, ele sabia o que ia acontecer. Ele já falou pra gente o que ia acontecer em eventos do jogo, o que aconteceria nas mudanças do mapa, mudanças graduais, como por exemplo, quando o mapa tava completamente alagado e pouco a pouco a água ia diminuindo. Bom, basicamente, o Tabor Hill sabe o que acontece. Talvez, possivelmente, por algum tipo de contato que ele tenha dentro da Epic Games. Basicamente, o que ele fala geralmente acontece, então não tem por que duvidar. E segundo o último vídeo dele no canal do YouTube, ele informa que o passe de batalha não vai ter a temática da DC. Mesmo que, assim como eu já expliquei pra vocês, os eventos do Battle Royale vão acompanhar os eventos da história em quadrinho do Batman. Mesmo que a gente tenha duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, mudanças do Battle Royale nos quadrinhos e dos quadrinhos no Battle Royale, isso não prende a história do jogo a um passe de batalha da DC. Mas, é claro, pra quem quer a DC, não fique chateado também, porque provavelmente a gente vai ter sim outros personagens da DC dentro da realidade do jogo. E falando em futuro do jogo, caso você não saiba, não é a Epic Games que cria todas as skins que eles têm. Em geral, existem estúdios que criam concepts de skins e então eles vendem pra Epic Games. E uma série de skins foi vazada por um estúdio. Mas, um detalhe, essas skins aqui já estão confirmadas que não são skins do passe de batalha. E se a gente for parar pra perceber também, diversas dessas skins já estão dentro do jogo. Não no formato desses concepts aqui, mas, por exemplo, a gente vê o garoto com a coroa na cabeça, provavelmente deu origem aí ou teve uma inspiração no Midas. Da mesma forma que algumas outras skins que a gente vê por aí. Agora, de todas elas, uma das skins que mais me chama atenção e que com certeza seria muito legal e eu queria muito se aparecesse na loja de itens do jogo, é a skin do Gênio da Lâmpada. Olhem que skin louca, toda azul, uma das pernas dele, o pé dele, na verdade, é uma lâmpada. Como se ele estivesse saindo de dentro dela. Com certeza, uma skin muito doida. Basicamente, então, essa série de skins aí que foi vazada não são as skins do passe de batalha, tá bom? Tem especulações aí anunciando que são as skins do passe de batalha, mas pelo que a gente sabe, não. São apenas concepts, boa parte deles já modificados e já existem dentro do Battle Royale. E galera, um pedido especial, se você gosta do meu trabalho, considere usar meu código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo, principalmente pra comprar o seu novo passe de batalha da temporada 6. Não custa nada mais e me ajuda bastante. Sobre o evento final dessa temporada e datas, muitas pessoas estão confusas sobre o que eu expliquei pra vocês a respeito do evento ao vivo dessa temporada. Basicamente, não vai ter um evento ao vivo no final de semana como a gente sempre teve no passado. O evento ao vivo vai acontecer no primeiro dia da nova temporada e vai ser um evento no qual vocês vão participar individualmente. Da mesma forma que a Epic Games vai lançar sim um vídeo mostrando como funciona, você, quando logar no jogo, vai poder participar pessoalmente do evento. Lembrando, o evento vai acontecer no modo solo. E é exatamente as nossas ações lá dentro que vão mudar o futuro da ilha. Então daqui a alguns dias, quando a nova temporada for iniciada, possivelmente na terça-feira, dia 16, a gente vai ter o evento acontecendo. Junto com a nova temporada, obviamente também, um novo passe de batalha, mudanças possivelmente acontecendo pelo mapa todo e até agora a gente só recebeu esse teaser aqui. Essa é a versão ampliada do teaser, mostrando raios saindo de dentro do ponto zero. E uma coisa que vários jogadores estão reparando, mesmo porque não tem como não reparar, é que o ponto zero está ficando cada vez mais da cor roxa. Mas isso tem uma explicação muito simples. A primeira das teorias, que assim como em todo final de temporada existem, da mesma forma que quando a gente tinha torres tortas é que ela seria destruída, a nova teoria que sempre acontece é que o Cubo Kevin vai estar fazendo o seu retorno. Então, essa cor toda roxa poderia estar sugerindo, segundo algumas teorias, o retorno do Cubo Kevin na próxima temporada. Bom, isso é uma possibilidade, afinal, no capítulo 2, o Cubo Kevin ainda existe, ele é o que gera toda a energia lá das chaminés chamuscãs. Mas, outra possibilidade muito simples também, é que como a gente vê no teaser de introdução dessa temporada, o ponto zero é controlado por placas do Cubo Kevin. Ou seja, como ele está ficando instável e está explodindo de dentro para fora, possivelmente é a energia do Cubo Kevin que está sendo liberada de alguma forma. Por isso, a cor dele ficando nesse estilo aí mais para o roxo. Bom, são duas possibilidades, alguma delas pode estar certa ou nenhuma das duas pode estar certa. Vamos ver o que vai acontecer pela frente, mas, basicamente, considerando que o Cubo Kevin tem uma temática principalmente de evento de Halloween, é um pouco improvável que a Epic Games retorne com o Cubo Kevin agora. Se fosse um pouquinho mais perto de outubro aí, próximo ao evento de Dia das Bruxas, eu mesmo acreditaria que tinha muitas possibilidades do Cubo Kevin estar voltando. Claro, não estou dizendo que ele não pode voltar, mas eu acho que ainda não. Vamos ver o que vem pela frente, se você tiver alguma teoria ou sugestão do que vai acontecer, deixa aqui embaixo o seu comentário, eu vou tentar ler e responder o máximo que eu conseguir. Outro detalhe também, a gente está chegando no final da temporada 5 do capítulo 2, e a Epic Games anunciou as datas e horários da Fortnite Champions Series dessa temporada. E eles informam, Olá, fãs do Fortnite! Em 14 de março, você poderá entrar no Festa Royale e assistir as finais do Fortnite Champions Series, temporada 5, capítulo 2, a partir das 3 horas da tarde. Olha que legal, você vai poder ver as finais dentro do mal do Festa Royale com os seus amigos. E eles avisam que o show começa com a abertura da União Europeia no cinema, enquanto eles se preparam para corear os campeões de todas as regiões de servidor da Fortnite Champions Series, que, no caso, são os servidores. União Europeia, América do Norte e Leste, Brasil, América do Norte e Oeste, e tudo isso dentro do modo Festa Royale. E a programação acontece, então. Nas 15 horas, o início das finais do Fortnite Champions Series. 15h15, cobertura ao vivo do servidor da União Europeia, 7h15 da noite América do Norte e Leste, 11h15 da noite América do Norte e Oeste, e 2h30 da manhã é a previsão de fim. Ou seja, vai ser aí um horário bem prolongado. E eles também falam para que você não se esqueça de selecionar o idioma da transmissão que você quer assistir antes de entrar no modo Festa Royale. Por exemplo, se você quiser ver em inglês, muda o idioma do seu jogo em inglês na sala de espera e então entra no modo Festa Royale. Se você quiser em português, muda para português e então entra no modo de jogo, tá bom? Senão, a transmissão vai seguir no idioma que você selecionou antes de entrar na partida. E eles informam também que a transmissão vai seguir o seguinte formato. 6h da tarde aqui no Brasil pelo horário de Brasília, vai começar o início das finais do Fortnite Champions Series. 6h15 da tarde, cobertura ao vivo do Brasil e 9h30 da noite, a previsão de fim. E essa daí é a última data do Fortnite Champions Series dessa temporada. E considerando que a gente está somente alguns dias de distância da nova temporada, a qualquer momento um vazamento pode acontecer. Geralmente os vazamentos acontecem pela Playstation Store ou pela Xbox Store, assim como aconteceu, com esse vazamento aqui mostrando ânimos de batalha com três cores no fundo. Basicamente então, vamos ver qual vai ser a plataforma que vai acabar vazando por acidente a próxima temporada. Lembrando que em temporadas anteriores, aconteceu até mesmo da Playstation vazar o passe de batalha inteiro, as skins do passe de batalha inteiro. Se você acha que sabe qual é a próxima plataforma que vai fazer o vazamento acidental da próxima temporada, Xbox, Nintendo Switch, Android, Playstation ou PC, comenta aqui embaixo e vamos ver quem vai acertar. Eu particularmente aposto na Playstation e na Xbox, que geralmente são quem sempre vazam tudo sem querer. Bom, essas foram as últimas novidades e informações acontecendo no jogo. Não esquece, se você gosta do meu trabalho, principalmente agora no fim da temporada, considera usar meu código em cyberoficial na loja de itens do jogo. Principalmente quando você for comprar o seu novo passe de batalha da temporada 6 do capítulo 2, porque não custa nada mais pra você e dá uma grande ajuda pro canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!